Quando eu fico muito triste Eu pego a fotografia da minha mãe E aperto bem forte no meu peito Minhas mãos param de tremer Segurando a fotografia E o meu coração bate mais forte Mas não é mais uma dor que eu sinto Eu me transformo O sorriso de alegria Que invade a mim E toma esse recinto E que não tem explicação Eu choro de alegria Rezando Aos pés de Nossa Senhora Aparecida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dá a vida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dá a vida Minha mãe me deu 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 a vida Pai, minha mãe, menininha do canto ar A estrela mais linda, ei, tá no canto ar E o sol mais brilhante, ei, tá no canto ar A beleza do mundo, ei, tá no canto ar E a mão da consola, ei, tá no canto ar O consolo da gente, ei, tá no canto ar E a chuva bonita, ei, tá no canto ar Ouro, quem mandou essa filha da chuva Com a cor da gente, de tudo cuidar Ouro, quem mandou Nossa, não é, não é, também, tá no canto ar Minha mãe, minha mãe, menininha do canto ar Oh, minha mãe Minha e minha nunca serão Oh, minha mãe Minha e minha Minha e minha Minha e minha nunca serão Ai, minha mãe, minha mãe, minha filha minha Ai, minha mãe, minha filha minha dobra tua Ai minha mãe, minha mãe, minha mãe